O Camarote Salvador tem coisa pra todos os gostos, mistura todos os ritmos, e ele abre as portas para os maiores desvios do mundo. Aqui na parte da balada cabe mais de 3 mil pessoas, tá todo mundo na mesma vibe, é do caramba. Bom, vamos curtir um pouco também, o cara não tá, então vamos aí. Já conquistou a galera nessa festa que é considerada uma das maiores do Brasil. Cara, e a gente tá aqui de boa, curtindo o som e de repente a parada começa a ficar muito louca. É o momento traidente na Boate Salvador. Luz, cor e ainda mais energia no espetáculo que dá mais vida pro carnaval. A gente curte o carnaval com muito mais densidade e muito mais sabor. Aqui a Mordomia encanta, que tem todas essas meninas aqui pra dar um trydent quase na sua boca. Trydent, é mais sabor, é mais carnaval. Trydent, é mais sabor, 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 é 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 sabor,